Nós temos o grande prazer de receber na Universidade de Caxias do Sul o professor Ernst Duggenhardt, professor emérito honorário da Universidade de Tübingen, que vai ministrar então esta semana um curso sobre a sua teoria geral da ética. O professor Duggenhardt, ele nasceu na Tchecoslováquia, porém emigrou para a Venezuela durante a Segunda Guerra Mundial. Após algum tempo, retornou à Alemanha para seus estudos de filosofia na Universidade de Freiburg. E se doutorou escrevendo uma tese sobre os conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles. Após isso, em Tübingen, fez sua habilitação e escreveu sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger. Foi, durante vários anos, professor de filosofia da Universidade de Heidelberg, na década de 80, professor da Universidade Livre de Berlim. Nos anos 90, trabalhou como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Chile, no Instituto de Ciências Humanas em Viena e na Universidade de Praga. Em 98, veio ao Brasil e deu aulas durante um semestre na Universidade Federal de Goiás e no segundo semestre na PUC do Rio Grande do Sul. Tem alguns livros já traduzidos aqui no Brasil para o português, que têm sido utilizados em graduações e pós-graduações em filosofia. Entre eles, nós temos a propedeutica lógico-semântica e lições de ética, ambos publicados pela Vozes em 93. Também temos traduzidos para o português o livro de Manuel e Camila, Diálogos sobre a Moral, que foi publicado em 2000, e Diálogos em Letícia, publicados aqui pela UBRA. Recentemente, foi traduzido e publicado pela Unijui Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, que o próprio professor considera ser o livro que marca a sua trajetória intelectual na área da semântica e que mostra a sua passagem da tradição fenomenológica para a tradição analítica. Neste livro, então, ele apresenta em que sentido a semântica, de um ponto de vista analítico, superaria uma filosofia da linguagem da tradição fenomenológica. Em anos recentes, de cinco anos para cá, o professor Tugendhat tem se dedicado também a pensar a questão da mística e dessas reflexões resultaram dois livros recentemente publicados. Egocentricidade e mística, em 2003, e Antropologia em vez de Metafísica, em 2007. Então, é uma grande honra nós termos aqui o professor Nernst Tugendhat no nosso curso de filosofia, departamento de filosofia da Universidade de Caxias do Sul, que vai, então, nos apresentar as suas principais ideias na área da ética que foram desenvolvidas durante as últimas três décadas. É um prazer tê-lo aqui, professor Tugendhat Ernesto. Então, convenimos em usar esta última aula para uma discussão geral. Como já expliquei ontem, vamos começar com Zambel, como se diz, colegir, colectar, colectar temáticas. Isso significa que eu peço a vocês quando cada vez que alguém diz quero falar sobre isso, sobre aquilo, só diga a temática em uma frase ou talvez dois, mas não faça uma exposição do que quer falar. Queremos simplesmente todos, eu também, saber qual é mais ou menos o âmbito das perguntas que se querem fazer. E depois podemos ordenar as perguntas e talvez assim lograr uma conversa que tenha um bom sentido. Eu, naturalmente, estou mais interessado em perguntas tanto de entendimento como de crítica em quanto as primeiras três aulas. En quanto ao que disse ontem sobre outras teorias de ética, essas teorias em si não nos vão interessar. Por favor, não faça questões sobre como entender Kant e tal ou qual relação. isso não tem interesse para nós. Mas se fala sobre a importância de Kant ou de alguém outro para as perguntas, isso, naturalmente, também tem sentido. Então, isso é um pouco um experimento, mas eu tinha feito isso várias vezes em diferentes países do mundo. Em geral, isso funciona. E se deve fazer rápido. Em dez minutos vamos a ter um programa. nós começamos com a ideia de fazer uma discussão assim quando dois de vocês ao final da terceira aula fizeram questões que adiamos. Então, mas essas questões são só questões entre outras e devem ser de novo anunciadas. Aqui, naturalmente, o problema com o meu ouvido é especialmente desagradável, mas é o salteiro agora da pergunta. Sim, sim. Eu queria discutir um pouco sobre o conteúdo de um agir moral. O conteúdo do agir moral. Do agir moral. Sim. E também gostaria que a gente conversasse um pouco sobre a pergunta sobre por que eu devo participar dos sistemas de normas. Por que devo participar? Isso foi o problema que tivemos com o filho e com os pais. Que é o conceito de culpa também. Eu só posso repetir o que disse na primeira aula que as perguntas mais simples em geral são as melhores. Pergunto se o bom o que é considerado bom e a relação do bom com a verdade. Desculpa, mas a partir do que você disse ontem, você disse que Kant substituiu a simetria pela razão. E eu gostaria que você explicasse um pouco mais em que sentido a sua posição acerca do contratualismo simétrico representa um avanço em relação à noção de razão kantiana. Ontem o senhor falou sobre moral universal em Kant. Eu gostaria de saber se é possível estabelecer uma moral universal frente a identidades culturais tão diversas. se há relação entre os conceitos de ética e cultura. O problema da moral em relação com outras concepções de moral. É isso? Sim. Eu queria que o senhor falasse sobre a ausência de referência objetiva do termo sentimentos morais uma vez que sentimentos remetem a um caráter subjetivo. Isso significa mais ou menos explicar outra vez a minha teoria dos sentimentos morais. senão justificar talvez como justificar talvez a justificação isso também seria uma repetição acerca da justificação que o senhor falou que tem a ver com a motivação sim eu queria mais um esclarecimento sobre a motivação para a justificação e quero perguntar a pergunta se refere a relação entre os conceitos de razão de justificação e de motivação sim é já óbvio que não vamos poder falar sobre tudo teremos que fazer algum sistema de prioridades mas isso não significa que não se deve fazer mais perguntas não sei se é importante falar que é sobre sanção sanção sobre penalizar critérios para quem não participa das normas a minha pergunta se refere ao tema das exigências recíprocas eu gostaria de saber se a sua teoria é aplicável às ações dos estados e caso se ela fosse aplicável como eu poderia saber quais serão ou não as exigências recíprocas no caso das ações entre os estados eu diria aqui imediatamente que não é aplicável isso é uma problemática de mais alto nível em princípio isso o que eu desenvolvi aqui foi uma ética individual eu devo admitir que também essa pergunta que se fez faz dois dias sobre os interesses creio que tinha que ver como aplicar essas coisas aos problemas políticos eu preferia não entrar nessas coisas em parte porque não tenho teoria sobre isso sobre isso são boas perguntas mas eu prefiro não entrar nisso temos demais outras coisas vanda leime escreveu um papel que também tem que ver com um intento de aplicar a minha teoria sobre um nível político mas isso não é tão fácil não podemos fazer isso num passo isso contém muitos passos intermediários eu devo dizer que não me sinto muito competente em ética política em parte posso falar sobre isso mas não muito bem talvez já temos suficientes temas e não vamos poder falar sobre tudo bom eu vou primeiro dizer quais perguntas me parece estar diretamente referidas aos coisas que eu estive desenvolvendo as perguntas sobre os sentimentos morais e o problema como entender a razão aqui em relação com motivação isso são perguntas que se referem ao meu desenvolvimento e por isso para mim tem uma certa precedência também o conceito de sansal a pergunta sobre o bom o bem e a verdade é naturalmente uma pergunta muito muito geral que vai além dos limites de uma teoria da moral eu poderia dizer uma coisinha sobre isso com efeito se poderia começar a pergunta por que devo participar isso foi e você também isso se pode combinar com essas outras perguntas como sentimentos morais multiversal etc mas você também mencionou o problema do conteúdo é o conteúdo do bom não sei se não é muito geral esse conteúdo assim como eu entendo a pergunta seria algo semelhante com o senhor que falou sobre interesses faz dois dias não está não está aparentemente mas me parece um pouco que tem que ver com isso então o que fica ainda ao lado é a pergunta da professora Sofia sobre a crítica de Kancher e uma pergunta que alguém aqui em frente me fez sobre isso atualmente é um problema muito importante mas está um pouco também fora do âmbito do que eu falei como como nos devemos comportar suponendo que nós tivéssemos uma moral como era que desenvolver que devemos fazer com pessoas que têm outras concepções morais foi essa sua pergunta por por exemplo com identidades culturais tão diversas no mundo como ficaria uma moral universal se tem relação entre cultura e ética se isso de universal alguém mencionou a palavra universal talvez talvez isso do universal é uma coisa que está muito perto das coisas que eu desenvolvi na terceira aula e que eu deveria esclarecer eu naturalmente estou aqui numa dificuldade isso é um problema de justiça com os que fizeram as perguntas que perguntas devem ser respondidas isso sempre também depende do âmbito do tempo que nos vai custar eu por exemplo eu poderia fazer uma muito curta resposta a sua pergunta como o bom é a verdade ao começo porque isso é uma coisa mas não vamos entrar muito profundamente nisso e depois eu preferiria então entrar nas perguntas que em boa parte são perguntas por aclarações do que eu já disse um tema muito difícil é esse que você menciona como relacionarse com outras culturas estou um pouco incerto sobre essa pergunta sobre o conteúdo mas se vocês permitem eu vou dizer uma coisa curta sobre o bem e a verdade depois quero dizer algo sobre o conceito de universal porque eu deixei aberto o conceito de uma moral universal para mim é estreitamente ligado com a problemática da igualdade isso significa que provavelmente não vamos poder entrar nessa questão de cancha simetria sim 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 não é uma boa questão uma boa questão eu só estou dizendo não podemos fazer tudo agora para dizer uma coisa rápida sobre o bem é a verdade como vocês já viram viram é que uma certa base antropológica para mim é fundamental então vem a questão onde dentro do ser humano entra o problema da moral sobre isso eu não falei eu simplesmente comecei com a temática que temos esse tema é óbvio que os homens os seres humanos se relacionam a tem uma relação a essa questão de eu diria de fazer exigências recíprocas que são justificáveis em contraste com a maneira como o altruísmo em outras espécies está baseado o conceito fundamental antropológico aqui que leva tanto ao bem como à verdade é em minha opinião a deliberação nós somos seres deliberativos e isso para mim tem que ver que temos uma certa linguagem que se chama predicativa ou oposicional quer dizer que há coisas que não são coisas como mesas ou opos senão o que se chama oposições estados estados de coisas quer dizer quando eu digo uma coisa é assim ou assá ou também quando digo um imperativo isso tem sempre uma certa complexidade com essa complexidade está relacionado que podemos tomar distância até para aquela coisa sobre a qual estamos falando é interessante que nos humanos se separam se separam de dois maneiras de falar o falar acertórico quando eu digo uma coisa é assim e o falar imperativo optativo quando eu quero que algo seja o caso e em ambas em ambas nós temos podemos ver isso na gramática mas a gramática só reflexiona o que em realidade é o característico de nosso pensar em ambos casos podemos deliberar e perguntar por razões quando tenho uma proposição em que digo que algo é bom isso tem que ver com a maneira de falar imperativo optativo quando digo que algo é verdade isso tem que ver com a linguagem acertórica em ambos casos podemos perguntar por razões temos razões sobre se uma frase é verdadeira ou não e temos outras razões que tem que ver com se é bom atuar assim ou assim então teríamos deliberação acertórica com verdade e deliberação prática com bom mas com o bom temos visto que tem diferentes subdivisores e assim como eu fiz a distinção é só um tipo de bom que é interessante na deliberação moral então me permito pular ao problema da universalidade quando se fala de universalidade em relação ao moral isso pode ter dois significações um significado poderia ser que algumas coisas da moral se encontram em todas as morais de isso sobre isso se pode pensar também mas para mim não especialmente interessante a temática interessante de universal entra quando pensamos que temos obrigações não só com alguns senão com todos e isso não foi sempre assim isso é uma problemática difícil ver em que culturas a relação com todos os homens e talvez também com os animais tinha importância e talvez não o ponto que para mim é importante é o seguinte eu distingui o que chamei contratualismo simétrico com um contratualismo ordinário e o característico dosimétrico é que ali temos igualdade e como intentei mostrar essa igualdade entra por porque amor é um intento de uma relação interpessoal que não é regida por poder se não é regida por poder então como eu intentei a desenvolver isso na primeira conferência sobre a origem da igualdade então temos uma situação simétrica bom ali eu devo conceder uma vez mais algo que foi um problema para vários creio de vocês que o fato que queremos ter relações simétricas ainda não mostra em que consiste as relações simétricas eu creio que eu digo exemplo com um casal que quer ter uma relação simétrica mas que significa isso concretamente eu creio que várias perguntas que vocês expressaram tem que ver com isso que eu estou introduzindo certas coisas de uma maneira abstracta sem dizer como aplicá-las isso é uma boa crítica a minha maneira de pensar sobre essas coisas mas creio que se tem que distinguir estes dois níveis ambos existem o ponto agora com a universalização é que eu penso que tomemos eu mencionei ontem a Mackey ao filósofo Mackey em relação com sua crítica do utilitarismo no prefácio desse livro de Mackey que se chama Ethics simplesmente Ética ele ele que é um filósofo definitivamente contratualista diz que o paradigma de uma sociedade moral é um grupo de ladrões se temos um grupo de ladrões eles entre si tem que ter certas tem que ter um certo contrato como portarse uns com os outros senão nenhum grupo pode subsistir o interessante em em Mackey é que ele crê que o o grupo de ladrões é um paradigma de qualquer grupo grande ético não é diferente que um grupo de ladrões em ambos casos simplesmente tem relações contratuais contratuais bom eu disse que eu concedo que muito nosso comportamento moral é simplesmente como é esse comportamento de um grupo de ladrões mas que por exemplo quando entra o problema de justiça entra uma segunda dimensão que é a dimensão de simetria ou justiça isso significa isso significa que não se trata simplesmente de um contrato se não se pressupor que se tem uma relação que na moral temos uma relação que é oposta a relação de poder dos uns sobre os outros por isso temos este problema de igualdade simetria justiça agora se um grupo se um grupo tomemos o caso que o grupo seja igualitário internamente mas se fecha ao exterior isso me parece análogo ao caso em que temos diferenças de igualdade diferenças de poder dentro do grupo o grupo no caso de MEC esse grupo naturalmente é um grupo muito pequeno fechado em si e em si talvez estruturado quer dizer um tipo que não é igualitário se temos uma moral uma moral simétrica temos uma moral em que as normas não pode ser assim que uma parte dos membros são forçados pelos outros bom agora que passa se o grupo está confrontado com um outro grupo que quer também cooperar com esse primeiro grupo se o primeiro grupo se fecha ao exterior faz a mesma coisa em principio como num grupo que não tem igualdade porque usa força poder só com poder podemos fazer que os que estão fora ficam fora e isso é a razão da universalidade desta moral quero dizer que uma moral que não é autoritária e que nem é simplesmente contratual se não contratual simétrica também será universalista isso é o que eu queria dizer sobre o conceito de universalismo é um problema que me tem preocupado desde muito tempo eu sempre pensei é mais fácil é mais fácil demonstrar a igualdade que a universalidade mas eu tenho a tendência hoje de pensar que em principio as dois coisas são análogas é nesse ponto da universalidade do senhor que eu tenho um problema para entender que me parece se ficar assim desse jeito fica muito fica artificial também como ficou para Kant daí porque por exemplo se uma determinada pessoa de um grupo começar a tirar vantagem em relação aos outros eu tenho que dizer para ela que ela deve agir como um bom que é para todos e nesse momento eu preciso de critérios para dizer para essa pessoa parar de tirar vantagem e agir segundo o bom comum bom para todos e eu quais são esses critérios eu não você tem razão que devemos ter critérios concretos em todos os casos eu não vou entrar nessa questão mas eu não estou concordando com você que o problema entra só se entendi bem você está falando de dois grupos em que um grupo está abusando o outro grupo é que isso quais são os critérios que isso está passando eu não estou falando disso eu tenho aqui um grupo agora vem um segundo grupo é o problema que na política temos quando alguns querem integrar num país ou por exemplo os de África à Europa isso não tem que ver com uma subjugação prévia eles só querem participar por exemplo eu tenho vários indivíduos todos participam do mesmo grupo mas um deles opta em não agir pelo outro ele quer tirar vantagem ele quer tirar vantagem do grupo e daí eu tenho que ter critérios eu tenho que ter critérios para dizer haja-se tudo um bom que é para todos você está agora falando de uma coisa que passa dentro do grupo acabei de falar do problema que passa se o grupo se fecha afora até fora então você começa a a a a falar aqui de coisas que passam dentro do grupo bom esses são problemas temos que ter critérios você tem razão mas não tem nada que ver com esse problema esse problema seria só esse problema é um pouco diferente se a situação é assim tem tem por exemplo um gotier nesse livro sobre sobre moros by agreement toma um caso que temos várias is ilhas então tem responsabilidade moral tem as pessoas aqui tem responsabilidade moral aqui para eles talvez não mas se eles querem entrar aqui ali penso que se tem a obrigação de deixar os outros entrar porque porque senão tem que usar força assim como por exemplo se está fazendo nos límites da Europa hoje temos falado agora sobre duas coisas essa coisa sobre o bem e a verdade primeiro depois sobre universalidade agora vem um grupo de perguntas que tem que ver com uma aclaração da minha teoria a pergunta que eu entendi melhor dessas perguntas foi da senhora atrás sobre razões e motivações eu disse que não não canso em que voltemos ao problema do filho com os pais essa discussão entre os filhos com os pais é uma discussão de motivações que o filho pode ter para entrar na comunidade moral ou vamos dizer numa comunidade moral assim ou já definida assim como eu presentei um caso o filho se nega a entrar numa sociedade moral religiosa mas depois está disposto a entrar numa numa sociedade moral definida por regras contratualistas então eu penso que é que verdadeiramente é assim que aquelas razões que temos para justificar uma moral são motivações das pessoas vou rapidamente dizer algo sobre Sansal toda regra prática seja técnica seja moral seja política se entende só em relações a Sansões Sansões num sentido muito amplo que significa simplesmente que nos damos que nos fazemos conscientes de que é o que passa quando a pessoa não atua assim como deve atuar segundo o sentido especial de dever de que se está falando isso é uma coisa que em Kant não aparece por exemplo na Alemanha muitos querem continuar falando de um tipo de obrigações que se tem que não são definidas em relação ao que passa quando a pessoa não atua como deve isso significa poder falar de uma obrigação que não tem nada que ver com uma Sansal eu considero isso bobagem eu creio que a ideia de Kant que se tem uma obrigação que simplesmente se tem e onde não se pode dizer o que passa ao indivíduo se não obedece eu não entendo o que isso significa o próximo passo é que eu digo essas sanções consistem no caso especial da moral nas sanções dos sentimentos morais e com isso creio vir a sua pergunta professor eu perguntei sobre ausência falta carência de referência objetiva referência objetiva é quando há algo em que todos podem apontar e concordar que seja referência de um determinado termo porque não é suficiente eu não entendo isso de objetivo se temos um grupo que crê em um certo sistema normativo isso para mim significa que quando alguém não obedece a uma regra então os outros vão ter indignação bom então se você quer chamar isso objetivo ou não não sei não sei o que você está buscando com sua palavra objetivo eu só quis dizer que talvez o eu quis dizer que talvez o termo sentimentos morais não tenha referência e portanto não faça sentido eu creio talvez ainda não te entendo bem não todas nossas atitudes tem uma referência a uma coisa talvez você está pensando que algo objetivo como uma coisa que não simplesmente o caso não sei por que é difícil entender o seguinte se não faço como devo então passa alguma coisa negativa para mim por exemplo para tomar um caso que não é moral se não saio agora para o ônibus então o que vai passar para mim é que não vou chegar a casa esse dia bom isso é objetivo ou não objetivo não sei é simplesmente é isso no caso da moral se uma se uma pessoa não faz o que deve então os outros vão ter um sentimento negativo que eu chamo de indignação porque isso não é suficiente com o que fazer com como se comportar com as pessoas que têm outros sentimentos outros concepções morais bom e depois a pergunta de Sofia sobre Kant talvez podemos falar um pouco sobre ambas se eu estou convencido que a moral que eu ao qual eu pertenço é bom justificada e que as outras não são bom justificadas então o que posso fazer com as outras pessoas é entrar num diálogo com eles e tentar mostrar como por exemplo mostrar que uma justificação religiosa é circular e que não vale e que tem que mudar bom agora você pode dizer isso para mim não é suficiente porque a vida a vida procede mais rapidamente e necessitamos muito tempo para dialogar isso é verdade então aqui entra o problema como comportar-se com pessoas que que tem ideias morais que tem como consequência que fazem coisas que segundo nossas concepções são crimes homens como por exemplo o caso que se faz com as mulheres na África onde se corta no genital ali isso é em parte um problema político eu diria que em um país que tem um sistema penal que consideramos moralmente bem justificado se alguém neste nosso país atua assim ou vamos a castigar o outro problema é que vamos a fazer com a gente dos outros países ali eu eu a coisa seguramente é muito complicada porque esses outros países não são tão monolíticos por exemplo neste problema da opração das meninas tem enquanto eu sei quase em todos os países movimentos feministas talvez não só feministas que lutam em contra disso eu diria que temos uma responsabilidade em ajudá-las mas toda essa problemática é muito difícil porque o próximo passo vai ser quando temos o direito de isso foi o que surgiu na última guerra contra o Iraque quando temos o direito de fazer uma guerra contra um regime injusto foi também o problema dos aliados com Hitler Kant está muito perto do contratualismo tão perto que se tem que perguntar por que não é contratualista se pode dizer que pelo menos duas coisas que não existem no contratualismo são importantes para Kant precisamente a igualdade e a universalidade bom se é assim então a pergunta é essas coisas que das quais Kant pensou que o contratualista não os tinha podem ser introduzidas por um conceito de razão eu digo que não podem mas digo que podem ser introduzidas por um conceito de simetria qual seria no caso a origem desta simetria em Kant a origem poderia ser vista como a razão então mas no caso não 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 no seu na sua teoria de que forma se estabelece ou de onde se origina esta simetria isso foi o que eu intentei mostrar na minha palestra na minha primeira palestra isso pode ter sido insuficiente mas eu creio que que é característico de uma moral provavelmente em geral que é um intento de um grupo de pessoas ou de pessoas de conviver de uma maneira que não está em primeiro lugar dirigida por poder então eu me pergunto o que significa uma ação conjunto que não é dirigida por poder e aí eu chego ao conceito de simetria sim eu creio que por exemplo pais e filhos onde os pais são mais fortes os pais podem oferecer uma relação simétrica pelo menos em essas relações que chamamos morais o pai vai dizer ao filho eu creio eu quero que você se comporta de uma maneira em que eu posso confidenciar eu também vou fazer a mesma coisa porque devo participar bom a resposta mais fácil é que vou ganhar se participo tenho um bom motivo prudencial quer dizer o meu próprio interesse em participar mas ali vem um segundo ponto que provavelmente você tinha na cabeça que se pode fingir de participar bom ali creio que essa problemática do apreço ou desprezo é importante se esta pessoa se para essa pessoa não importa comportar comportar de uma maneira que em geral diríamos que é despreciável bom então vai agir assim mas em geral a maioria de nós estamos interessados em apreço agora resultou uma situação nova para mim que toda a lista está terminada eu posso perguntar quem quer fazer outra pergunta atualmente no tempo de hoje é mais difícil se manter as relações simétricas a sociedade ela precisa de mais energia dela mesma para se manter dentro das relações simétricas eu creio que a resposta a essa pergunta será complexa se você toma o caso da família das relações entre casais e as relações como hoje as vemos entre padres filhos e filhos creio que hoje existe uma tendência muito mais forte que faz seis anos de ter relações simétricas eu creio mas eu não sei nada disso mas eu creio que ainda ainda em industrias a gente se dá conta da importância de pelo menos um certo grau de simetria entre as relações isso tem que ver provavelmente com o fato que quando temos uma empresa em que a relação entre os que trabalham ali é muito arbitrária de poder óbvio então passa uma coisa que o interesse próprio da empresa não ganha isso é um ponto sobre o qual não temos falado eu não tenho nenhuma competência se uma relação moral simétrica entre pessoas pode ser também prática não sei não sei em que você pensou quando disse que hoje temos relações menos simétricas com efeito nos séculos passados onde tivemos ideias de uma estrutura de níveis completamente distinguidos os senhores e os 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 que não são nobres e finalmente os escravos mas isso eu 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 entendo muito bem que não só você mas várias pessoas em várias perguntas dizem e que é tudo isso que você está falando aqui para nós aqui no Brasil isso isso é uma boa pergunta mas como como por várias razões eu não sou a pessoa que pode bem responder a essas perguntas eu tenho competências muito restringidas se alguma coisa aprendi foi isso é só agora uma declaração puramente pessoal que é melhor é saber que eu posso fazer que eu não posso fazer eu tenho uma consciência muito forte disso creio talvez demais eu não me atrevo a certos problemas e por isso intento fazer essas coisas que creio poder fazer e deixo as outras ao lado eu sempre sofri na minha vida em saber que não pertenço a esses professores que têm uma grande vista e que trabalham empíricamente eu nunca nunca esteve capaz de trabalhar empíricamente isso em alguns anos tinha a consequência para mim de pensar bom devo fazer um grande esforço a ser diferente do como sou e hoje de velho eu penso mais bem eu sou como sou e tenho que reconhecê-los bom então em nome de todos aqui certamente nós agradecemos muito a sua a sua exposição a sua retomada das ideias e as suas muitas variadas elucidações de temas tão essenciais a nós hoje então que nos chamam tanto a atenção e nos provocam tanto não é certamente as suas aulas nos elucidaram em muitos aspectos questões que nos fazemos diariamente aqui eu quero agradecer profundamente a sua colaboração eu também quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado com vocês como eu já disse relativamente alguns que tinha nos últimos anos experiências mais bem deprimentes todas minhas possibilidades de ensinamento eu estive muito para mim foi uma experiência muito boa poder trabalhar com este grupo aqui eu agradeço especialmente que vocês encontraste com outros grupos com os quais trabalhei nos últimos dois anos participam fazer perguntas isso creio que ajudou muitos se foi um éxito isso então foi um éxito de nós juntos que obrigada Obrigada.